E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao Seven Days do Dike. Nós temos aqui embaixo na nossa casa. Eu não fiquei quieto aqui. Eu fiquei dando umas cavadas. Olha quanto bicho tem lá fora. É branco, preto, vermelho, azul, cor de rosa. Estão vendo lá de cá, né? Ó, todos esses bichos estão lá fora, né? Bom, muito bem. Deixa eu comer aquela coisa aqui. Esqueci de comer. Só com 13 de fome? Meu louco, tio. Vixe, já vai quase amanhecer o dia. Nós vamos subir para ver se algum bicho morreu. Deu para ficar aqui? O que nós vamos olhar? Porque nós estamos a mais 17, né? Para vocês verem a quanto de profundidade eles não me incomodaram, gente. Eu passei a noite aqui, tá? Tem bicho lá em cima, mas eles não me incomodaram, tá? Eu estou fazendo um bacon ovos, porque eu comprei ovos ontem. Quanto estava comido? É 48? Não é mais um, né? Fiz uns kits de reparo. Ó, os monstros sumiram, tá vendo? Parece que tem alguns bichos aqui. Pode ser aquelas hordas aleatórias, né? Será que eu subi e ela caiu? Não. Será que ficou alguma bolsa dos bichos que morreram? Estou achando que o bicho caiu lá dentro da minha casa, gente. Olha aqui, quanto que eles cavaram de noite, Tchê. Olha o buraco, então não deu tão boa. Ah, por isso que a Coquita falou de botar o negócio ali dois para cima, que daí eles não batem na tua rec, mas eles tentaram descer, hein? Então não está seguro. Menos 17, 47, 30 metros de fundura. Não está seguro, gente. Olha aqui. Não deu bolsinho nem nada. Poxa, Tchê. Deixaram aqui para desaparecer do Tchê. Pois é, gente. Então aí, não deu muito bom. Então passar a noite dentro de casa, tá? Eles vieram igual. Será que morreu algum bicho dentro desse buraco? E tem bolsa ali agora? Mas como é que eu vou descer com aquela bicha brava ali? Não é? 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 Bicho, é como ele falar, né, gente? Ai, se não tá lá embaixo, é uma mata, assim, não é? Agora, me deu uma bolsa, se eu não queria descer, agora eu vou ter que descer, cara. Olha, eles cavaram um buraco bem quadradinho, hein? Agora essa mulher não sai daqui, eu não consigo colocar nada aqui, pronto. Ai, começou. Vai. Acabou fazendo uma mina aqui, mas o buraco aqui não foi muito bom não, hein? Pegamos mais uma munição, isso aqui. Ah, deve dar melhor caminho, né? Nós temos missão, vamos ver como é que tá a nossa missão, mas vamos cair dentro da missão, né? Que o zumbi 10... Nossa, falta 90 e pouco, não vamos conseguir matar agora. Temos 400 metros, uma missão. Mas eu quero dar uma olhada. Pois é, não tá vindo bolsinha, hein? Mas os monstros apareceram todos, sinal que eles morreram, né? Ó. Esse era o branco, né? Não deu nada, mas saiu mais uma bolsa. Tem que dar uma rebuscada nessas bolsas de manhã, cara. No perímetro que esses monstros morreram, né gente? Mas não ficou bem clara aquela situação ali, eu saí faceiro lá de dentro, achando que 30 metros eu estaria seguro. Eu não estou seguro com 30 metros, gente. Poxa. Né? Achei que não ia ter problema ali. Aqui tem outro buraco, ó. Ah não, aqui foi eu que comecei a cavar. Eu que comecei a cavar esses dias ali para fazer minha casa. Tá, vamos lá, vamos fazer a missão. Vamos entregar então. Hum, não deu tão bom assim como eu pensava, né? Nossa! Não deu nada de noite, ele deu. Os bichos tentaram quebrar, cara. E agora? Qual é a situação? Dá para passar por aqui, pai? Ok, entra um campo desse e depois fica preso e não consegue mais sair, né? Tudo cercado, olha só isso. Se você achar yuca eu pego, porque eu estou precisando de yuca não. A loiveira, né? Olha isso aqui, cara. Nossa! Mas não adianta entrar dentro dessa escola aqui. É perda de tempo, você não consegue passar essa grave. A grave tem quilômetros. Eu quero chegar lá e quero entrar dentro da casa de uma vez, sabe? Porque ontem eu gastei todas as minhas bandagens só com uma, né? Recuperei a vida de noite, mas eu estou com acho que com duas bandagens só. Olha isso aqui de milho, cara. Não vou nem catar isso, mano. Vamos lá para a missão. Só estou olhando se não tem a loiveira. Não estou vendo a loiveira. O que acontece? Aquele esquema, né? Quando tu ficar machucado, ele vai começar até bater. Porque nem ontem, né? E se ele perder a gente de vista aqui é melhor. Uma galinha colocando o ovo bem na manha do gato. Não adianta. Não adianta a gente querer pipocar. Esse Superblog não está ajudando em nada, né? Eu não posso ficar gastando essas coisas. E eu não posso ficar gastando essas coisas, né? Eu não poderia gastar esses coquetel, mas já gastei para matar aquela mulher lá de novo. Não, 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 não. Diz que tudo que o pião não quer dar esses tiros, né? Um creme de aloe, deixar tudo fechado. Tá muito claro isso aqui. Pô, tô comerciando, vamos fazer duas missão então, né? Esse aqui deu certo, deu limpo e tudo. O zumbi tá lá embaixo quebrancos, a gente não consegue pegar muito item, né cara? Cadê aquele urubu, sarmento? Olha lá, ó. Ali que tá o perigo da missão, né cara? Aquele demônio, né? Mas não adianta, enquanto eu não tenho uma arma boa para matar esses bichos, não adianta. Depois a gente pode botar bloco, subir em cima, dá um jeito, mas por enquanto a gente não tem esses recursos, nem adianta querer chorar, né? O negócio é volta comerciante, vai embora, pega, vem, até nós conseguir subir de leve. Ó, o urubu tá gritando aí, né? Deixa que grite, deixa que chore, ó, ele tá vindo atrás. Diz que ele não atira, ele atira sim senhor. Tá, vamos voltar lá na conversão que vamos pegar mais uma, né? Olha aí, ó. Como que não atira? Claro que não atira, né? O bichinho atirador. Com medo de entrar aqui, né? Vai ficar bloqueado, vem por aqui. Ai, ai, ó. Aí, ó. Haja misericórdia, vai. Essas ruas. Parece que quando vem um urubu desse, o céu já fica escuro. Pra você não ver nada. Pra você se trancar num lugar, sabe? Olha esse coridão que ficou. Tá? Tchau. Tchau. Vai, cansadinho. Nossa, olha isso, que escuro, velho. Vamos trocar a munição dessa arma aqui agora, a munição de mate, se irubui, né? Ô, louco. Ele seguiu até aqui cuspindo, né? Vai, cara. Você de novo? Vamos trocando bem devagarinho a nossa roupa, nossas coisinhas. Mas não tem aqui, não tem perneira ainda, gente. Tô com fome. Vamos comer essas duas aqui, né? Vamos passar para ela esse capacete. Sete mil. O que a gente fez mais importante foi comprar essa pistolinha aqui, né? Para a gente dar um aguenta só isso, né? O resto tudo é besteira, né? Lembre-me se você precisa de suprimentos médicos. É, é, é. Tem médicos suprimentos? Aí não tem problema nada. Onde é que tá? Tem médicos suprimentos. Parece que venderia, né? Ela não tem nada de bandagem essas coisas, nem aloe vera, né? Eu olho 50 vezes porque às vezes vai modificando aqui. Ela tem isso aqui, ó. Ela tem semente de babosa 5. Eu vou comprar isso aqui. Depois desapareça, gente. Eu posso botar umas caixinhas no lugar e plantar 5. Com 5 eu faço 10. Essas 5 sementes de babosa é o que eu vou precisar para fazer as curas. Só isso. É só essas mesmas, velho. Aqui tá vibrando. Oi, oi. Tá. Tá. Mato zumbi, 400 metros. Vamos ter que pegar essa aqui, né? Garza Station. Mais aberto. Vamos ver quantos nós matamos. Ele não matou muito, né? Aquelas ali. Nossa missão de matar zumbi aqui. 16, 105. Vai precisar uns 3 dias para nós fazer a próxima. Mas vamos ver o que vai vir nessa aqui que eu não olhei. Ficar aqui dentro. Parece urubu gospinim, né? O que vai vir nessa missão? Um conjunto de metralhadora de cana. Ó. Agora começam a vir as caixas daqui para frente. Agora vai vir um conjunto de metralhadora de cano. Que vai vir essa metralhadora aqui. Provavelmente level 6. E na próxima de matar, gente. Ela vem uma sniper. Aquela sniper com essas balas de 762. É o que é onde a gente começa a matar alguma coisinha. Tá. E 7000 fichas de cassino. Eu não encontro mais. Bom. Vamos lá. Aqui deve ter coisinha aqui dentro. Vamos ver porque restaurou. Balablu. Não sei o que. Balablu. 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 Eu não quero gastar, né? Vamos lá tentar fazer essa próxima missão. 400 metros. Eu tava vendo, né? Essas missões, gente. O problema não é tu chegar lá e fazer a missão. O problema é o bicho que tá na rua. Você tem que chegar, meio que entrar Meio rápido, né? E fazer a lição Se você ficar dando bobeira Na rua Vai aparecer urubu Amarelo, azul, vermelho Tudo quanto é cor Além daqueles porco e outras coisas Vai ver que tá um feral, cara Que daí é foda, né? Se você não conseguir grudar logo a missão Pode assistir embora Eu não vou nem olhar, cara Chegar e entrar Não, eu vou andar com a minha imagem Não podemos esquecer esse gelo aqui, muito importante. Muitas coisas você faz com esse gelo aqui. Estou deixando pegar coisinhas aqui pela pressa. Tem um louco arrebentando o troço aqui fora. Olha como essa mulher é rápida. Tem que ter uma mão de baladeira para ela. Isso aqui ainda não está dando o ácido para nós. Portanto, ele começa a dar o ácido. A sério, acho que não morreu. Antes que todos os aqui apareçam, vamos descer. Que beleza, isso aí. Vai ficar um pouco nessa caída aqui dentro. Já caiu. Não sei o que bicho esse está gritando. Duzentas caixas para abrir, né? Caiu ele? Caiu. Éamanca. Éamanca. Que terror, gente, isso aqui! Não tem uma pedra aqui, é? Que que é isso? Todos aleijadinhos, resolvam atacar? Será que me deixaram em paz agora? Levar esse loot aqui, peguei um monte de coisa naquele cara! É, a gente vai se pegando, biquizinhos, bom, tem que matar a galera, né? Mais dois itens verdes, mais duas caixas verdes, aquelas ali, itens de reparo, né? Eu acho que é isso, a gente fez tudo. Mas eu tava a ponto de correr, mas já joguei todas minhas bombas no chão de medo, né? Uma coragem assim é surpreendente a coragem do Galdede. E daqui a pouco eu tô sem item, sem nada de novo, né? Porque eu jogo tudo de uma vez só. É a culpa da corquita aí, ela que me deixa tenso. Coitada nem tá aqui, né? É ela a culpada, gente. Aquela guria. Eu não acho que eu vou te deixar aí, né? Agora, enquanto ele mata aqui entra um berremute gigante de 300 metros de altura e rebenta o cara no meio, né? Que horas são? Nove horas da manhã. Vai dar pra nós fazer, no próximo vídeo, a missão de virada por dois. Pode ser que venha mais algum item bom. Não vai vir um item bom, bom, bom. Porque a gente sabe que vem no dois, né? Não, não sabe que ele só fez um. Isso aqui também, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou ficar pesado pra caramba. Ah, eu não trouxe a minha chave em inglês, é sério. Uma das melhores coisas que tem pra desmontar, o que eu tava vendo esses dias, ela que desmonta muito, é essas máquinas aqui, gente. Vem aço, vem ferro, vem tudo quanto é coisa nela, tá? Então, tratem de desmontar essas máquinas aí. Quando vocês virem essas máquinas nos postos, a gente não tava desmontando o item que vem nela. É bom, sabe? Acaba vindo aço, bem fácil de pegar, né? O aço é uma dificuldade no começo. Acaba vindo aço e ferro e partes mecânicas e outras coisas. Sempre cabe um bastãozinho, né? Não peguei ainda. Tá, vamos voltar lá pro trader, vamos entregar isso aqui. Não deu nada de especial, assim. Veio aquele bichinho simples ali, a gente carcola umas bombas nele, né? Porque assim, ele me dá três, quatro tapas, ele me mata, né? O problema, eu não ensino até que eu tinha descolado cinco bandagem. Acho que eu devia ter pegado uma caixa, eu nem vi ali, né? Que eu só tava com uma. Não, é que eu tinha feito mais uma, né? Eu devia ter pegado alguma ali e eu não vi. Por isso que a gente não ficou tão mal, senão já ia sair lá pro deserto. Não gostei daqueles bichos ter cavado ali de noite, né? Ficou ruim isso aí. E agora com certeza nós vamos virar a missão pra nós passar pras tier dois. Vamos ver se a gente vai aguentar. Fraco, fraco, fraco. Aqui, esse aqui não dá pra contar. Ui, ia haver mais dez bombinhas pra mim. Me ajuda muito, né? Eu vou ter que ir lá em casa guardar coisinha, cara. Um monte de coisa aqui, né? Ah, uma level três aqui, ó. Qual é o dano dela? Dano potente, setenta e nove. Aqui tá com o dano potente. Mostra logo o tio setenta e três. É, não tem o que ver. Vamos mudar já, né? Vou tirar o cabelo com o nome. Ah, e eu posso botar aquela cabeça agora mesmo. Porque o três vai ter espaço, né? Ó. Pra botar aquela cabeça potente, né? Eu tenho uma cabeça ou era ela que tinha pra vender aqui a cabeça? Eu acho que era ela que tinha pra vender essa cabeça potente aqui. Se eu não me engano. Ou eu tenho lá em casa. Um dos dois. Ah, tá aqui, ó. Já aumenta mais o nosso dano, né? Na nossa arminha melee, né? Pra derrubada dos zumbis, ó. Ficou com oitenta e cinco de dano agora. Aí ela foi. Vou botar aqui. Nossa, tava a cabeça desligada, velho. Agora dá pra vender essa aqui, né? É a única coisa que eu vou vender por enquanto. Né? Ah, mas tá lá, mas tá lá, mas tá lá. Tem algum trabalho aí? Mate os zumbis 1.3. Buscar. Aqui é o mato dos zumbis. Quatrocentos e noventa e um metro. House County. Eu tenho certeza que vai passar a versão Tier 2. Aí a gente faz, pega dois. Mesmo que vá duas missões, né? Bom, a gente se vê daqui um pouco a gente vai fazer mais. Essas missões não tem o que fazer. Tem que ir fazendo as missões aí ficar de boa, né? Só levei tudo, né? Muito bem, gente. Esse aqui foi mais um videozinho de Seven Days to Die. Olha aqui, ó. Quatorze ovos, ó. E eu tô com uns duzentas carnes lá. A gente vai comer só bacon e ovos. A comida não tá sendo problema, né? Espero que vocês tenham gostado, gente. Ele vai ficando por aqui. Até mais, valeu. Tchau.